Pois é Silvio, nesse caso aí, desse PEBA, ele já cumpria pena no regime semiaberto, já tinha várias passagens pela polícia e mesmo assim ainda tentou esconder toda essa droga no lugar um pouco inusitado, não só a droga como também a balança de precisão. Tenente, ao meu lado aqui, tenente, dando trabalho para a polícia, uma quantidade de 2,5 kg, balança de precisão e acaba tentando desvencilhar, escondendo todo esse produto. Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvio, boa noite a todos que nos assistem. Recebemos informações ali, denúncias, né, de que na região do Senador Canedo estaria um indivíduo ali traficando drogas. E a equipe de Graera em patrulhamento conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo, que foi repassado as características do mesmo através da denúncia. A residência dele ali, em busca domiciliar, localizamos ali 2,5 kg de maconha dentro de uma caixa d'água, né, bem como uma balança de precisão em outro utensílio, um tambor, né. Esse indivíduo aí, ele já possuía várias passagens pela polícia, duas vezes por posse legal de arma de fogo, já tinha passagem por receptação, associação criminosa e também pelo crime de tráfico. E o mesmo estava ainda cumprindo pena no regime semiaberto, estava em situação de monitoramento por tornozeleira. Ou seja, tornozelado, mas não quieta. Não, infelizmente, insistem, né, persistem no crime. Várias passagens, várias anotações e a polícia militar está aí. Se eles insistem no crime, nós insistimos na prisão destes mesmos. Silvio, ele não contava que o pessoal do Graé ia encontrar toda essa mercadoria. Você que está em casa, está acompanhando o vídeo, põe o vídeo de novo, onde o PEBA tentou esconder a balança de precisão. Ele achou um tambor, Silvio, e achou que dentro desse tambor a polícia não iria achar a mercadoria. Só que a polícia achou, o pessoal do Graé achou, sim, a balança de precisão e a droga também, que estava dentro de um poço, tenente. Ele colocou dentro de um poço, mas não molhou a droga, não? Na verdade, a droga estava dentro de uma caixa d'água, né. Ah, caixa d'água só. Essa caixa d'água estava vazia, né, não tinha água. Então ele tentou colocar lá para esconder. Falou de briar a equipe policial, mas com a devida busca domiciliar e conseguimos localizá-la. Silvio, estava cumprindo pena no regime semiaberto, tornozelado, criminoso, já conhecido da polícia, só que agora dançou de novo, como estava no regime semiaberto, volta para o presídio, para onde não deveria ter saído, até porque mostrou agora que não havia se ressocializado e também que não merecia estar nas ruas, porque estava estragando a vida de muita gente, viu, Silvio?